Bom dia, João. Bom dia. Ô, João, eu vim aqui tirar uma satisfação com você hoje. O que aconteceu com aqueles morão da cerca lá? Eu ouvi dizer que você trocou ele a troco de vaca, eu não dei ordem pra você fazer isso, não. Troco de vaca? É. Tem quatro vacas no pasto lá, fui procurar os morão, não tá lá os morão. É fácil, você sabia? Você vai lá ver no meu sítio lá e vê quantas vagas lá dentro. Não, você trocou os meus. Não, você vai lá no meu sítio lá, na minha fazenda e vê quantas vagas lá dentro. As vacas que tiver na minha fazenda lá, a senhora eu posso pegar pra você. Mas foi você que trocou sim, eu conversei com meu esposo, ele falou que foi você que trocou. Ah, vá te lascar. Sua esposa tá te trolando sua tonta. Trolando? Eu confio no meu esposo, eu não confio nele. Você não confia um parme de terra, como é que eu vou comprar vaca? Não, você trocou, eu troco os morão, rapaz, ele falou pra mim, os morão sumiu também. Sumiu os morão, e as vagas tá onde? Tá onde no pasto? Lá no pasto? Ah, você tá no chifre do seu marido, bota lá na cabeça da